Guau, ma guau. ...הם פשוט יושבים. נו. זה מדהים. גיוני? מה הבחנים? רגע, לא דבנתים, לא מורים להתחיל במופע של... וואו! מה את רואה? תראו את זה שמפהק. באמת אפשר לראות לו את הסתימות והשתלים. אני לא הבנתי למה לא מתחילים. וואי, מה זה סליחה? אתם לא מבינים בגלל כל ההפגנות האלה? קו 24 לא הגיע ואני הבנתי משהו במהלך הנסיעה. הבנתי ש... די, אני לא הבנתי מה. וואו. אני הבנתי משהו ואני חייבת לספר לך. הוא איך אין לבושה. אה, הבנתי. היא לא ממש התלבשה. תקשיבי כפרת מה זה לא בכיוור. מה לא ברור. וואו. O que o ministro disse que somos os homens O que? O que não entendem? Eles não entendem, porque eles são os homens Até que na jornada, dizemos que somos homens Shalalalalala, Christo vai lá Você é o que você está entendendo e o Senhor Você é o lalalala, você é o lalalala, você é o lalalala Há de qualquer pão! O gora com a chave! Pois sim, pelicão. É que eu lhe desfé. Pode te pôner o marinha. Pola ab annexei l'éblu. Vida um como se você sente. Veja, não há não a sacada. Não lhe compariza a sua. Eu sou um enigra ató. Meabada a sua família. Me amei Também! Também? É, o quaterão! Entre tudo! Eu não volto ao medirar a cidade de setembro! Também! Estou! Ah, estão! Ah! Ah, ah! Tum-tum-tum Tum-tum Ah! E aí O que é isso? O que é isso? Para a lila, twist!